A pele mais perfumada, macia e bem tratada Pede os mimos todos que puder No banho é tão cremoso, suave e bem cheiroso Favorito vai-lhe dar tudo o que ela pede, o que ela quer O sabonete favorito é um produto aquebrito E na toalete chique é fundamental Favorito é um amante com perfume inebriante Favorito é uma essência natural Famoso em Portugal e no estrangeiro O sabonete favorito é um produto de luxo, da Klaus Porto Favorito hidrata, suaviza, protege e rejuvenesce desde 1817 Favorito é uma essência natural Ah, pois é! O sabonete é um produto de luxo, da Klaus Porto